A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Me aproximei, tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi A minha paixão nem senti que era amor de verdade A primeira vez que eu te vi A minha paixão nem senti que era amor de verdade Me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apavorei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo, despedindo e indo Chore sem querer Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo, despedindo e indo Chore sem querer Eu sei que nunca mais ia te ver Chore sem querer E eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você A primeira vez que eu te vi No peito, o coração bateu a mil e explodiu Ao me aproximar, senti no corpo um arrepio A primeira vez que eu te vi Apaixonei, sonhei, sonhei, tentei falar A voz não saiu A primeira vez que eu te vi Apaixonei, sonhei, tentei falar A voz não saiu Me apaixonei, me apaixonei Quando vi os teus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apaixonei, me apaixonei Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo, despedindo e indo Chore sem querer Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo, despedindo e indo Chore sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chore sem querer E eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você O negócio agora é o seguinte Nós vamos puxar aqui um arrasta-pé E quem quiser improvisar uma quadrilha Pode ficar à vontade Ora, sanfonei!